Olá meus amigos e minhas amigas Olha só, eu hoje vou fazer aqui um omelete É um lanche rápido, às vezes um almoço, uma janta O omelete, gente, ele é tipicamente ovo Você tem o ovo e o sal, já dá um omelete legal O normal, gente, eu uso o ovo caipira, gente O ovo das minhas galinhas, ok? Só que hoje eu já usei todos os ovos, eu tenho só três galinhas Eu vou usar o ovo de granja Aqui, gente, quando eu uso o ovo de galinha Eu tenho certeza que é fresquinho, de um dia, dois Então eu nem faço esse serviço Mas se você vai fazer o seu omelete com o ovo de granja Como você não tem certeza se ele está fresquinho Você vai pegar aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó Com uma colher, você vai quebrar primeiramente aqui Em uma xírica, certo? Está um pouco sobra, gente A iluminação não está boa ainda A minha cozinha, eu ainda estou terminando, gente Ok? Em breve vai ficar bem legal Então aqui eu vou bater o ovo aqui, gente Então eu vou, não, eu vou bater aqui nesse prato Vou bater, vou bater o ovo aqui, gente Do jeito que eu fazia Na minha idade de 10, 15 anos no Nordeste Eu fazia assim, lá a gente não tinha batedeira Ok? Era tudo assim, então o que é que acontece? Aqui, ó, então aqui, ó Quebrei aqui, ó Os ovos estão fresquinhos aqui, ó Então vou pôr mais aqui um pouquinho aqui Vou fazer com dois ovos Para começar Então vou pôr para cá, gente No Nordeste eu fazia assim, gente Pegasse um garfo, ok? Lá a gente batia primeiro a clara Lá a gente comia muito ovo batido Com açúcar, certo? Ó, então aqui, ó É só fazer assim, ó Vou pôr um pouco para cá Para não respingar, ó Então você vem aqui, ó Só mexe aqui, ó Era assim que a gente batia Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo Como é que eu batia ovo no prato no Nordeste Então aqui, ó Bate bem aqui, ó Legal aqui, ó Aqui, ó Tem que bater bem, gente Para soltar bem Muito legal O ovo de caipira, gente Fica bem amarelinho Se você for no canal Zé Maria Lima Onde eu fiz um omelete também Lá tem um omelete Ok? O título do vídeo é Olha a ideia desse nordestino Entendeu? Olha só Então aqui, ó Bate mais um pouquinho Olha só Então já está Tem que estar quase líquido, certo? Ó Bem batidinho, ó Não pode ficar muito grossa A gema tem que dissolver bem com a clara Melhor Aqui você vai ter várias opções No começo eu vou fazer o meio tradicional Vou pôr aqui, gente Uma pitadinha de sal, certo? Bem pouquinho de sal aqui, ó Não muito Aí você põe a gosto, né? Eu vou pôr um pouquinho Porque eu não gosto muito de sal Mas você põe a gosto O sal, gente É muito perigoso Para quem tem pressão alta Então Muito cuidado, né? Ó Então aqui está o batidinho Olha só como é fácil Aqui eu vou pegar aqui, ó Uma frigideira Que é boa aqui Ter fóssil Se você não tiver pode ser em outra mesmo Aqui, ó Eu vou pôr aqui Eu vou Aqui eu não vou abrir, gente Porque Essa frigideira aqui É da minha esposa É uma tramantina Muito boa E eu não vou pôr para ela não estragar Como o ovo é Bem sensível Então não precisa O fogo O fogo bem legal Ok? Então vamos lá Aqui eu vou pôr Uma pitadinha, gente E azeite Bem pouquinho mesmo Não muito, certo? Só para dar uma untada Só um fiozinho Não precisa muita coisa não Só para não ficar Ok? Olha só Eu vou dar aqui Uma mexidinha No azeite Porque a minha intenção É untar essa fogo Vou deixar o óleo esquentar O azeite esquentar bastante Então aqui, ó Então eu A minha intenção é só untar Ok? Aí você quiser pôr um pouco mais Você põe Tem que deixar o óleo esquentar bem Porque quando eu pôr o ovo batido Ela está bem quente Para dar Legal Tá bom? Então vamos aqui Aqui eu vou Jogar agora O nosso ovo Gente Isso aqui é gosto Gente Eu vou pôr aqui Uma pitadinha de Aqui é Tempero Ana Maria Desidratado Gente Legal Também vou pôr aqui Gente Um pouquinho de Tempero baiano Só uma pitadinha Aí fica a gosto Só para dar Uma leve Incrementada Olha só Começou aqui Você vai olhando aqui Começou a dourar um pouquinho Você vai pegar E vai Virar aqui Uma parte Por cima da outra Aí deixou esquentar um pouquinho Esse aqui É o omelete Gente Olha só Então Vou vir aqui Está prontinho Aí aqui Numa Numa Travessa Pronto Esse aqui Está prontinho Então Eu vou Pegar aqui A minha forma E vou pôr aqui Do lado aqui Enquanto Eu Vou pôr aqui No descanso Gente Que eu improvisei aqui Peguei um pedaço de vidro Com a madeira bonitinha Arrumei aqui um descanso Para mim Coloquei assim Então o descanso Da panela Ok Então Agora eu vou preparar Outro omelete Vamos lá Vamos lá Novamente Eu Vou quebrar aqui O ovo Aqui dentro da Da xiquinha Tá bom Vou para cá Então eu vou Vou bater o ovo Nessa Aqui é o Da batedeira Que a gente tem aí Só que aqui Como aqui não tem energia Eu não estou usando a batedeira Só que Agora eu vou usar Um ovo Caipira Gente Ó Deixa eu ver aqui A galinha colocou hoje Ó Então esse aqui Eu estou quebrando aqui Mas nem precisaria Olha só gente A diferença Dessa gema Do caipira Para Esse aqui Eu vou mostrar para você Aqui bem pertinho Aqui ó Eu vou pôr aqui Um do lado do outro Aqui ó Eu vou mostrar para vocês Ela é menorzinha Mas olha só Eu vou mostrar aqui No claro aqui ó Ó Vou mostrar aqui Que está um pouco sombra Ó Não vai dar para ver Que está um pouco sombra Vou usar aqui A minha batedeirinha Gente Que eu adaptei aqui ó Eu tenho uma Parafusadeira A bateria Então como aqui Não tem energia gente Eu prefiro com isso aqui ó E o bom é que ela tem uma Olha Ela tem um LED aqui ó Ó Ela já clareia ó Você viu como é bom no escuro aí ó Você não tiver muito claro ó O LED da Da máquina ó Já clareia aqui ó Um pouquinho de tempero baiano Coisinha mínima Aqui eu vou pôr Um pouquinho de Tem Ana Maria Hidratada Ah gente Nessa aqui eu vou pôr Um pouco de Cheiro verde E cebolinha gente Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá. Olha só, coloquei aqui o... É rapidinho, certo? Coloquei aqui o coelho. Isso aqui é gosto, entendeu? Isso aqui é gosto, ok? Isso aqui é mais quando vai ser para um almoço, certo? Esse que eu fiz da primeira vez é para um lanche. Aí não precisa de cebola, é só ele. Para um almoço, às vezes você quer fazer uma mistura, então você faz isso aqui, tá bom? Então, você vai ver. Aí, ó, eu vou esperar enxugar um pouquinho, ó. Um T legal, ó. Então, ele está quase bom. Então, eu vou esperar mais um pouquinho. Sempre dando uma balançadinha para não queimar, tá bom? E cuidado com o fogo, meu. O fogo tem que ser bem baixo. Esse aqui está um pouco alto porque está sem a tampa. Perdoa a sombra aí, gente, porque está ficando de noite, escurecendo. Mas aqui eu vou aproveitar, ó, e vou pôr aqui umas fatinhas de queijo, gente, tá bom? Agora aqui, ó, vou pôr aqui o queijo. Ok? Muito legal. Vou pôr aqui um presunto. E mais cebolinha. Isso aqui é gosto, sabe? Quem não quiser pôr cebolinha, não precisa pôr, não. Estou falando porque eu sou apaixonado, gente, por cebolinha. E cheiro verde. Agora aqui, ó, eu venho com uma espátula de silicone, sabe? Essa aqui eu estou usando, gente, essa aqui não é silicone. Então tem que ter muito cuidado porque ela estraga. Então essa aqui é de silicone, então eu vou aqui, faço isso aqui, ó. Eu vou pôr de uma julginha só com essa aqui para ele não correr. Então eu vou virar, ó. Olha só que maravilha. Certo? Muito bom mesmo aí, ó. Bem fritinho. Aí você espera dar bem na derretidinha no queijo. Ok? Vai dando uma impressão se quiser. Ó, o queijo está maravilha. Olha, olha só. Como é que está isso aqui, ó. Você vê que um pouquinho de azeite que eu coloquei. E ainda está sobrando. Olha, ó. O queijo está derretendo. Olha, ó. Isso aqui é maravilha. Vai juntar aqui o queijo com... O cheiro verde ali, olha, ó. Maravilha, né? Então deixar esquentar bem. Só cuidado para ela não queimar. Para mim ter uma garantia que não vai queimar. Então eu vou virar aqui, ó. Para me ver. Vou dar uma viradinha aqui. Ó. É um pouco difícil, mas a gente consegue. Olha, ó. Viu, ó. Então esse lado aqui está bem assadinho. Então eu vou deixar mais um pouco nesse aqui, ó. Legal? Então vamos ver. Olha como esse aqui está amarelinho. Só por causa do ovo está um pouco mais amarelinho do que o outro. O outro ficou um pouco mais branco. O ovo caipina, gente. É muito bom. Sai um pouco caro o ovo porque a ração é cara. Mas compensa, certo? Você tem uma galinha, duas aqui. Eu tenho um espaço muito pequeno. Vocês que conhecem o canal Zé Maria Lima, vocês sabem do meu galinheiro. Vocês já viram. Então esse aqui já está legal. Porque já derreteu. Então eu vou vir trazer para cá novamente, gente. Para vocês verem aqui, ó. Olha só aqui como está amarelinho. Então eu vou usar isso aqui rapidamente aqui, ó. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Aqui do mais claro. Para vocês verem aqui a diferença. Aqui, ó. Olha só aqui a diferença de um para o outro. Vamos cortar aqui para ver como é que fica. Olha só. Esse aqui é o normal. Esse aqui é para você lanchar normal. Agora esse aqui é como se fosse uma mistura. Olha aí, ó. Muito legal mesmo. Pois então, minha gente. Ficamos aqui. Dois tipos de omelete. Você escolhe qual que você quer. Ok? Que nem eu falei. Esse aqui é para um café. E esse aqui é para um almoço. Porque tem legumes. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Tá bom? Que a gente aí vai buscar receitas legais para vocês. A cozinha está ficando quase pronta. Robo do Zé quer acompanhar o canal Zé Maria Lima também. Tá bom? O canal Zé Maria Lima está com quase 320 mil inscritos. Robo do Zé com quase 7. Mas vamos que vamos. Fui. Um forte abraço. Não esquece do seu like, hein?